E ele é Domingos Sábio de Araújo. Aos 7 anos, Domingos Sábio começou a trabalhar com serviços rurais, percorria a pé cerca de 12 quilômetros para estudar. Logo, o que completou 18 anos, foi para o Rio de Janeiro trabalhar como um servente de pedreiro. De lá, mudou-se para Brasília, onde conseguiu o primeiro emprego de carteira assinada nas lojas americanas. Como bom mineiro, foi conquistando o seu espaço e conseguiu outro emprego. Como representante comercial, esse trabalho o levou ao seu primeiro negócio, uma papelaria. Algum tempo depois, montou uma gráfica. Após alguns anos, no ramo gráfico, foi atraído pelo setor calçadista. Domingos Sábio, mudou-se para Uberaba e comprou a Lema Forte. Se arriscou em um ramo desconhecido, porém, atingiu o sucesso. Nos três primeiros anos, a empresa apresentou um crescimento de 300%. O empreendedor, hoje, atua no setor de transportes, com a transportadora Lema Forte, no setor calçadista, com a Lema Forte Calçados, na Solan Fortes Solados, e também é sócio do Hotel Jaguar. Convidamos, então, Domingos Sábio de Araújo, da Lema Forte, para receber um prêmio Industrial Destaque, que é claro, na Fazenda Entrega, nós convidamos ele, que é um batalhador, um idealizador, o fundador do SIGRA, Tchão Silva. Tchão, recebam o nosso carinho, ele que sempre se destacou pelos caros interesses da indústria de Uberaba. Por favor, Domingos Sábio de Araújo, receba das mãos de Tchão Silva, esse tropéu, essa simples homenagem, que você faz pela nossa região. Tchão, recebam o nosso carinho, ele que sempre se destacou pelos caros interesses da indústria de Uberaba. E o Tchão vai continuar aqui comigo, porque nós passaremos agora a homenagem especial realizada pelo SIGRA. Lázaro Batista de Andrade, Lázio, é braço direito do irmão, irmão Batista de Andrade, sócio na carreira Arte em Mármore e Granito Numinada, onde ocupa o cargo de diretor comercial há 28 anos. Mineiro, de Conceição das Alagoas, Lázio se formou em engenharia civil e defende a indústria participando como membro de entidades fascistas. Já foi diretor da SUE e da FIEM, presidente do SIGRA, entre outros cargos. Também já recebeu diferentes títulos, como mérito da Federa Minas e das lideranças empresariais. Lázio é comprometido e engajado em trabalhos sociais, com destaque para o apoio à PAI, entre outras instituições. É Tchão Silva, então, que faz a entrega desta homenagem a Lázaro Batista de Andrade do Lázio. Aplausos 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 Tchão Silva, muito obrigada pela sua presença, sua presença muito nos honra nesta noite. Aplausos